Salve, salve aí galera, vamos tá fazendo uma gameplay aqui, uma viagem aqui no mapa Eldorado Pro Saindo aqui de Bertioga, a gente tá de Volvo NH da Modshop Eu vou deixar o download também galera na descrição do vídeo Dessa skin aí, tá? Somente da skin, tá galera? O caminhão é pago, não tem como tá deixando o link de download Caso você tenha o NH da Modshop aí Eu vou tá deixando o download dessa skin aí pra vocês aí Quem tiver o mod aí da Modshop lá, o NH12 Basta baixar a skin, ativar acima do caminhão aí Que vai ficar de boa, beleza? O reboque que a gente vai tá usando aí é o baú furgão da equipe RC Shopping, beleza? Então é isso aí, Rise Gamer, tamo junto Espero que vocês curtam o vídeo Valeu, é nóis E eu fui! Veja cotерь, bilhar, bilhar, bilhar! O que é isso? Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Liga em frente. 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 Tchau, tchau. 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 Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?